APEC TV. Conectado com você. Olá a todos, sejam bem-vindos ao APEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e é um prazer estar aqui com vocês. O APEC TV é um programa que tem vários quadros. Temos o Conexão Teológica, temos um quadro voltado só para mulheres ou entre elas. O APEC Kids, que é diretamente para as nossas crianças. Temos o Sinergia, é um quadro para os nossos jovens. Temos também muita música, louvou o APEC Music. Temos a nossa Escola Bíblica Dominical. E todos esses quadros do programa do APEC TV são preparados com muita atenção, com muita responsabilidade para falarmos um pouquinho do cotidiano, do dia a dia, do cristão, nos dias atuais. Mas sempre preservando a palavra do Senhor, a Bíblia, com muita reverência e muita responsabilidade. Fique agora com as nossas lições bíblicas. Olá, queridos, a paz do Senhor. Esse é o APEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2021 e já estamos na segunda lição. E a lição de hoje, a inspiração divina da Bíblia. O textório está na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E está escrito assim, Verdade prática, a inspiração da Bíblia sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. A leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. E ainda na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. E a nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. Segundo, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. E terceiro, explicar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador. E por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. Comigo, mais uma vez, está o professor Joás, sempre está com a gente. E hoje nós temos um convidado muito especial também, o professor Joás. Paulo é um dos professores aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, também é psicólogo. E eu estou muito feliz, Paulo, em te receber aqui nesta manhã. Professor Joás, muito bem-vindo vocês dois. E nós estamos diante de um trimestre maravilhoso. Essa segunda lição tem muita coisa boa para a gente falar, não tem? Sim, é um prazer estar aqui, com os mestres aqui, referência para mim, para a nossa igreja. E realmente é uma lição, uma revista com três lições fundamentais para os dias de hoje. Então, é muito importante, ainda mais esse tema de hoje, a inspiração divina da Bíblia. Coisa fina, né? Muito bom. Falar da inspiração da Bíblia, a gente precisa falar dessas coisas hoje, por incrível que pareça. A inundação de más traduções, de muitas omissões de textos importantes nessas más traduções. E reafirmar essa inspiração divina, né? O texto original é inspirado palavra por palavra, né? E quanto mais as traduções estiverem próximas disso, mais a gente vai estar próximo ao texto inspirado de fato, né? Muito bom. Ainda mais, professor e Paulo, que nós estamos vivendo hoje um contexto de tanta heresia. Nós estamos vivendo em um contexto de alguém que fala de atualização da Bíblia. É muito necessário e uma hora urgente que vem essa lição. Então, muito bom a gente refletir sobre isso, né? Com certeza, com certeza. Professor, a gente está vindo aí de um contexto aí de muitas versões, né? Eu não vou falar tradução, tradução é uma só, mas muitas versões diferentes. E nós vamos falar muito sobre isso aqui nessa lição também, né? Sim, a gente falou na aula passada da autoridade da Bíblia. A autoridade final está em Deus, que a inspirou, né? E hoje nós vamos falar da inspiração de fato. Isso derruba muitas falácias, né? Que se levantam hoje em dia a respeito das traduções da Bíblia. Muito bom. Bom, nós vamos entrar na nossa introdução. Mas antes de falar da introdução, eu trouxe aqui dois livros, professor. A gente sempre cita livros, né? E nós vamos falar um pouquinho deles depois também, que a gente vai usar bem o argumento, a mensagem deles. Primeiro, esse livro, né? Que tem um bom tempo de mercado, tem um bom tempo aí da editora Vida. É um livro muito bom para quem gosta de estudar a teologia. E principalmente, eu considero essa lição de agora, Paulo, a bibliologia. Nós estamos falando sobre a autoridade da Bíblia, a Bíblia em si. Então, esse livro é a introdução bíblica. Norma Geis é um livro muito antigo. E esse livro conta para a gente como a Bíblia chegou até nós. E uma novidade também, professor Joás e Paulo, professor Paulo, que nós estamos com os livros do Ibafec, que chegaram. Novidade para o nosso curso de teologia. Está aqui em mãos também. É o nosso livro de teologia. E o primeiro módulo vai trabalhar a bibliologia. Então, se na sua igreja ainda não tem, esse curso de teologia é uma hora boa para você convidar o seu pastor a entrar em contato aqui com a nossa secretaria, fazer contato com o diretor, com a secretária. Enfim, fica por dentro de toda a programação teológica. E o que nós estamos falando durante este trimestre é só teologia. Na verdade, a Escola Bíblica Dominical é uma teologia sucinta, sequencial e pura. Nós devemos ressaltar isso também, né, professor? Paulo? Com certeza. É uma boa escola de teologia, né? Que já está há bastante tempo e não termina, né? Não termina. A gente não vai participar da formatura. E é uma escola, assim, acessível, que é o mais fundamental. Muita gente pensa que teologia é algo, assim, distante. A EBD torna acessível, né? Aproxima, né, a teologia das pessoas comuns, né? Que são os crentes em sua maioria. Muito bom. Boa observação, Paulo. Vamos lá. A introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nessa lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Professor, nós terminamos a última lição falando como a Bíblia chegou até nós. Durou um espaço entre 1.500 e 1.600 anos, por 40 escritores, pessoas de diversas localidades, em tempo longo, culturas diferentes. Agora nós estamos falando sobre a inspiração da Bíblia. Não vamos falar muito sobre esse termo inspiração. No decorrer da lição nós vamos trabalhar. Mas é muito legal, Paulo, quando a gente já começa afirmando que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Nós, cristãos, precisamos ter essa convicção. Na Bíblia não há dúvida, não há sombra de variação. Isso precisa estar muito claro na nossa cabeça, senão a gente já começa errado. Sim, algo importante a falar da Bíblia é que ela não é o resultado do esforço humano ou da sabedoria humana de conhecer a Deus. Nós não temos capacidade de conhecer a Deus por nós mesmos. O apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, e fala assim que, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sabedoria humana, porque nós somos incapazes de sondar as profundezas de Deus. Então, se nós lemos a Bíblia e temos condições de conhecer a Deus, os seus atributos, o seu caráter, a sua vontade, o seu plano de salvação, a sua redenção, é porque Ele quis se revelar a nós. E Ele fez isso como? Através do Espírito Santo. No capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo tem condição de nos revelar a Deus, de fazer com que nós tenhamos condições de conhecer a Deus. Ele fez isso como? Através da inspiração das Escrituras Sagradas. Muito bom, hein, professor? Isso é interessante pensar, porque a revelação, a iluminação do texto, da verdade, da Escritura, ela se dá, toda a experiência da fé, aliás, ela se dá por meio da razão. Você é iluminado, você tem a revelação da verdade que está ali, por conta do exercício racional. Mas, o Paulo acabou de dizer isso, em outras palavras, a razão humana não dá conta de entender a verdade de Deus. Não dá conta de entender Deus. Então, ele deixou o registro, deixou a Escritura como sua própria revelação, sua auto-revelação, de forma que qualquer ser humano, que é em contato com o texto, no exercício intelectual de procurar assimilar o texto, ser capaz de enxergar Deus ali. Por isso, o tema da lição hoje é essencial, é de suma importância, porque a inspiração, se você não entender a inspiração, você não vai entender a inerrância, você não vai entender a infalibilidade. Uma é questão de lógica, uma coisa leva à outra. A Bíblia só é inerrante porque ela foi inspirada por Deus, palavra por palavra. Então, a palavra de Deus só é infalível porque ela tem a inerrância, porque ela foi inspirada. Então, uma coisa leva à outra. Se eu não entender a inspiração... Não entende. Se eu não entender a inspiração, eu não vou entender nada. Eu não vou ter a razão para crer. Eu não vou alimentar a minha fé. Então, isso é muito importante. Por falar em inspiração, na revista dos professores, a gente sempre fala isso, essa revista vem muito boa. Muito boa mesmo. Tem um quadro aí, ampliando o conhecimento, e o comentarista, que é um baita de um comentarista, o Douglas Batista, o pastor Douglas, muito bom, ele deixou um comentário aqui muito legal, que também faz parte da teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Esse livro foi publicado pela CPAD. Ele fala o seguinte, inspiração. A inspiração... As escrituras eram sopradas por Deus à medida que o Espírito Santo inspirava seus autores a escrever em prol de Deus. Por causa de sua incitação e superintendência, as palavras dos escritores eram verdadeiramente as palavras de Deus. Pelo menos em alguns casos, os escritos bíblicos tinham consciência de que sua mensagem não era meramente sabedoria humana, mas as palavras que o Espírito Santo ensina. E Paulo citou isso em 1 Coríntios 2.13, 1 Coríntios 1.21, que Paulo já citou aqui. Interessante, professor. Por falar dessa inspiração aqui na introdução, a gente encerra esse tópico aqui para a gente começar mesmo o comentário. Eu fico pensando Gênesis. Quando Moisés escreve o Gênesis, ele não tinha nascido ainda, né? Moisés nasceu ali no início de Êxodo, mas o Gênesis foi revelado a Moisés. Aí alguém pode pensar, tá, foi inspiração divina sim, foi um sopro de Deus a Moisés, sobre o Gênesis, sobre os acontecimentos. E quais os fatos que provam? Como é que eu tenho razão? Como é que eu trago razão? Como é que eu consigo equacionar razão e emoção e lógica nos escritos de Gênesis? É quando eu tenho citação no Novo Testamento do próprio Jesus, tenho citação de Paulo. Paulo citou o Pentateuco, principalmente o Gênesis, muito, Deuteronômio, muito. E a gente vê essa confirmação, o próprio Jesus falou. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem e mais um monte de coisas. Então a gente tem veracidade dos fatos, confirmação dos fatos. Isso também é uma fonte de inspiração divina e a gente precisa considerar isso também. Por aí, né, professor? É isso aí. Então vamos lá. A doutrina da inspiração bíblica. Ponto 1, a inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assíndice do Senhor e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação do Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo 24, 4. Jeremias foi advertido, não esqueça de nenhuma palavra. Jeremias 26, 2. No texto do Novo Testamento, Paulo diz que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. Já citamos esse texto, 1 Coríntios 2, 13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1, 1. O Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Paulo, nós chegamos a comentar um negócio desse aqui ontem mesmo, né? Sim, o que me chama atenção nesse tópico da inspiração bíblica divina é quando fala assim, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Nós apenas reconhecemos essa inspiração bíblica, nós não atribuímos a inspiração bíblica. E isso reverbera a própria formação do cano bíblico, né? No meio daquela vasta literatura religiosa, onde tinha muito falso ensinamento, né? Muita heresia e tinha muita coisa boa também, né? Coisa proveitosa, mas que não era inspirada. O Espírito Santo iluminou o entendimento do seu povo, da sua igreja, né? Conduziu, guiou ele a reconhecer esses 66 livros que foram inspirados, né? Porque o próprio texto bíblico reivindica que a sua mensagem veio da parte de Deus. Então, diferenciar, para mim isso é fundamental, a gente tem que diferenciar. Nós não atribuímos, não foi um grupo, né? Uma elite cristã que determinou, estes aqui são os livros inspirados, não foi uma denominação, né? Nós apenas reconhecemos aquilo que o próprio texto afirma, né? Que ele é inspirado por Deus, ele veio da parte de Deus. Professor, um negócio que me preocupa muito aqui, que eu até grifei na minha lição aqui, é 3.800 vezes no Antigo Testamento a gente vê essa expressão, assim diz o Senhor. Isso me traz uma preocupação com algumas coisas que a gente está vendo ultimamente. Isso me deixa preocupado. Será que nós não estamos usando Deus ao invés de ser o contrário? Pois é. É fato que Deus ainda fala, né? Deus fala de diversas maneiras. Não é à toa que está essa 3.800 vezes, né? Só no Antigo Testamento tem a maioria dessas, assim diz o Senhor, né? Ou algo similar a isso. Então, Deus é um Deus que fala. Ele fala de diversas maneiras, por sonhos, né? Por profecia direta mesmo, né? Por visões. E uma série de maneiras que Deus tem de se revelar. Mas a inspiração, né? Esses textos que foram citados aí, Êxodo 24, 4, Jeremias 26, 2, 1 Coríntios 2, 13, todos esses textos aí dão conta da inspiração divina da Bíblia, né? Vão dizer, vão falar de palavras, né? As palavras de Deus. A revelação maior de Deus, embora ele se revele na natureza, ele se revele até a ímpios que não o conhecem, né? Por meio de sonhos, a gente vê isso na Bíblia, né? Os sonhos aí de faraós, de governantes importantes, Nabucodonosor, né? Então, Deus se revela. Mas, no caso da inspiração, são palavras mesmo, né? A inspiração se dá assim, né? Deus soprou a palavra e o escritor bíblico absorveu isso, né? Inspirou a palavra, né? Trouxe pra dentro e colocou no papel, colocou no papiros, colocou no pergaminho, né? E o texto foi preservado até. Isso é importante de dizer, né? Isso é muito bom. O texto verídico, verdadeiro, o texto inspirado, ainda existe hoje, né? Foi preservado. Tem muitas cópias, muitos manuscritos ruins, muitas cópias prejudicadas, né? Por filosofias, por uma série de coisas. Mas o texto original, as cópias boas, ainda estão aí, né? À disposição, ainda estão disponíveis. Mesmo Deus que inspirou, cuidou de preservar, né? O texto que Ele inspirou até hoje. Então, nós temos acesso a isso. Duas informações rápidas aqui, a gente passa para o segundo tópico. Primeiro é o seguinte, deve ter mais ou menos uns 20 anos, entre 15 a 20 anos, eu não vou lembrar assim de cabeça exato, mas essa matéria foi documentada no Fantástico, que uma pastora estava pastoreando perto do mar morto e ela resolveu jogar uma pedrinha e jogou uma pedra mais alta assim, ela escutou que aquilo demorou cair. E foi ver aquele cara numa caverna perto ali do mar morto e ela foi descobrir o que aquilo lá, achou naquelas escavações um rolo do profeta Jeremias. muito antigo, nas mediações do mar morto. E quando ela descobriu aquele rolo do profeta Jeremias, chamou os rabinos em Israel e eles foram ver, não tinha variação de nada com aqueles rolos que foram encontrados com os manuscritos originais. Olha, isso foi matéria de Fantástico há muitos anos atrás. Ou seja, Deus preserva a palavra dele. A palavra não tem variação. Isso aí é fato. E um outro fato muito importante, quando Moisés recebe a inspiração, a revelação de Deus para a construção do tabernáculo, ele viu e passou isso aí para o pessoal que ia construir, para os dois construtores, para Arão. É interessante que ele viu e passou. Mas ele acompanhou a construção? Acompanhou, mas ele não viu a construção. Mas quando foi montado o tabernáculo, a gente vê isso em êxodo. Ele evite quando o tabernáculo, no final de êxodo ali, quando o tabernáculo é levantado e que ele viu, ele dá esse testemunho. Que o que Deus falou com ele, o que ele passou para o povo construir, depois que construiu, ele viu que a imagem que foi construída foi a mesma que Deus mostrou, inspirou para ele lá no monte. Isso é extraordinário quando a gente fala da inspiração na Bíblia. Deus, ele cuida de preservar dessa forma mesmo. Muito bom. Ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa história, ele usa geografia, ele usa as ciências que o homem tem para comprovar a inspiração, o cuidado que ele tem com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Muito bom. É por isso que, embora a gente não veja ninguém, a gente estava comentando em off, e a gente não vê ninguém falando vamos queimar todos os manuscritos de Homero, a gente não vê de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. A gente não vê ninguém falando isso. Mas ainda assim, esses manuscritos têm poucos preservados hoje. Muitos têm só trechinhos. Agora, quando a gente fala de manuscritos da Bíblia, durante toda a história humana, esse livro foi perseguido, tentaram destruir, queimar. Não vai ter Bíblia mais daqui a dez anos. Chegaram a fazer declarações desse tipo e nunca conseguiram destruir a Bíblia. É o livro mais impresso, mais divulgado até hoje. Todo ano bate recorde, é best-seller, bate recorde de produção, de venda. Porque o próprio Deus que inspirou cuida de zelar. E o próprio Senhor Jesus falou isso. Pode passar céu e terra, mas nem um iode, nem um apóstrofo, um apóstrofo vai passar dessas palavras. Muito bom. Nem uma pequena letra, nem um pequeno sinal, um sinalzinho que seja, nada disso vai passar. Muito bom. Professor, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, que o nosso tempo já está correndo demais. O ponto dois e o três, nós já falamos dele, quase que de uma forma voluntária mesmo, e foi muito bom. A inspiração bíblica é verbal, nós já falamos que a Palavra de Deus foi soprada, ela foi inspirada, o homem inspirou e botou no papel pelo Espírito. E a inspiração da Bíblia, ela é plenária, ou seja, é total e completa. Não tem dúvida sobre isso, não é Paulo? Com certeza. E algo que me encanta nisso, quando fala que ela também é plenária, não existem livros mais inspirados que os outros. A gente pode pegar Amós, que foi um profeta, um homem simples do campo, e comparar ele com Isaías, que também foi um profeta, mas extremamente culto. Ambos estão no Antigo Testamento como profetas e Palavras de Deus. Lucas, um acadêmico, um historiador, fez um trabalho de pesquisa, escreveu um Evangelho, um livro de Atos. Vamos comparar ele com o apóstolo João, que recebeu de maneira extraordinária uma revelação, escreveu o livro Apocalipse. Os dois estão em pé de igualdade na Bíblia com a Palavra de Deus. Ela é plenária. Não tem só as letras em vermelho, que são a Palavra de Deus. A Bíblia, os 66 livros, são a Palavra de Deus. A gente precisa entender e aceitar isso, reconhecer. Professor, há uns 20, também, eu lembro disso aí, nos primeiros cursos de teologia, lá em 2003, por aí afora, um pouquinho antes, em 1999, entre 1999 e 2003, já tinha uma teoria errônea que se pregava por aí, uma linha teológica, que a Bíblia contém a Palavra de Deus. Isso está errado. A Bíblia não só contém, a Bíblia é a Palavra de Deus. É a inerrante Palavra de Deus. É a Bíblia toda, né? Toda, toda. Não tem textos. É plenária nesse sentido. Toda, né? Toda a Bíblia. É inspirada por Deus. Alguma observação a mais, professor, Paulo? Perfeito. Só nesse ponto aí, há muita controvérsia nesse sentido. A inspiração, ela veio de Deus nesses termos, palavra por palavra. E toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, até o Novo Testamento. Jesus, ele atestou essa autoridade, essa inspiração, do texto que ele tinha em mãos. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a inspiração, ela foi assim, palavra por palavra, Deus falando aos escritores. Não foi uma intuição que eles tiveram. Não foi uma intuição, não foi um sentido de que essa ideia me veio e eu vou escrever isso. Não. Deus ditou, Deus não ditou, ditou é uma palavra, é um termo ruim para isso. mas Deus falou as palavras e os homens escreveram as palavras que ele falou. Eles inspiraram essas palavras e colocaram. Muito bom. Muito bom. Vamos dar uma segurada aí. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Você já viu que a lição está imperdível. Então não saia daí. Estamos de volta com o quadro Lições Bíblicas no seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da inspiração da Bíblia, da inerrante palavra de Deus. Professor Paulo, nós encerramos o bloco anterior falando da inspiração bíblica que é verbal, é plenária e completa. Encerramos o capítulo primeiro falando disso aí. O segundo capítulo agora vai falar da inspiração divina e os autores da Bíblia. Muito importante essa lição, Paulo Joás, porque nós estamos falando daquilo que nós cremos, da nossa regra de fé e conduta. Então, se a gente estiver falando de Jesus para alguém e esse alguém não crê na Bíblia, nós não vamos prosseguir o nosso diálogo. Para nós, a Bíblia, a nossa regra de fé e conduta. Fugiu disso aqui, não tem conversa. Por aí, né? Com certeza. E agora é um tópico importante, porque como a gente está falando da inspiração divina das Escrituras, é um tópico para a gente entender qual o papel humano nos escritos da Bíblia. E que isso gera mal entendidos e gera questionamentos e é importante a gente abordar justamente para quando confrontar a nossa fé a gente dar a resposta. Tem a resposta. Muito bom. Professor, vamos lá. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Paulo, portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Paulo falou isso muito bem no comentário anterior aqui dessa equidade. Você pega Isaías que era um estadista e pega Amós que era um boiadeiro. Pega Lucas que era um médico, um doutor que na época já era uma profissão totalmente de alto nível. E pega João que era um homem não tão culto. E você tem um monte de exemplos aí. Você pega um Paulo que era um catedrático e pode pegar um Pedro que não tinha tanto conhecimento vamos falar assim secular quanto Paulo. Não estou falando que ele não tinha. Mas não tinha tanto igual ao Paulo essa preparação. No entanto, todos foram inspirados e usados por Deus para deixar esses escritos para nós aqui. E é muito bom a gente falar disso. O comentarista aqui ele caçou um pouco de heresia aí. Não é? Ele está jogando por terra a falácia da inspiração dinâmica. Essa teoria da inspiração dinâmica diz que Deus soprou um pensamento uma ideia. E o autor divino ele filtrou o pensamento que Deus soprou e interpretou isso. então a razão ela acaba sendo juiz de Deus. Depois que ele fez isso que ele ouviu a ideia o pensamento que Deus soprou e pela sua razão ele interpretou a ideia de Deus aí ele colocou no texto. Isso é uma falácia porque aí não teria como um pescador e um doutor falarem a mesma língua a mesma coisa a mesma ideia porque um doutor não assimila uma ideia do jeito que um pescador sem usar de forma pejorativa. Mas são visões de mundo diferentes são contextos culturais históricos diferentes então se o texto inspirado é consequência de um exercício intelectual então não devia o texto todo estar falando a mesma coisa a mesma linguagem o texto não podia ser tão coeso se fosse esse o caso e não é esse o caso não é uma inspiração dinâmica é uma inspiração verbal e plenária como a gente já viu nos tópicos anteriores. Muito bom isso aí Paulo o tema central da Bíblia é Jesus todos falaram de Jesus apontaram para Jesus e os fatos não foi que coincidiram eles se cumpriram de acordo com a vontade de Deus então o tema central alinha a coluna vertebral da Bíblia é Cristo Antigo Testamento os 39 livros do Antigo Testamento todos foram inspirados divinamente inspirados para apontar para Cristo quando a gente vê no Novo Testamento a gente vê a conclusão desse projeto de Deus no Antigo Testamento e a sequência desse projeto de Deus até chegar em Apocalipse perfeito isso sim algo que me encanta nessa questão da inspiração e o papel dos autores humanos da Bíblia é que quando a gente para para pensar é que a autoridade remetendo ali a lição passada a autoridade que a Bíblia tem como palavra de Deus ela não está atrelada ao autor humano o apóstolo Paulo era um grande líder um grande teólogo missionário apóstolo mas isso não é o que dá autoridade das cartas paulinas ele também se diz eu sou o principal dos pecadores isso também não desqualifica as cartas paulinas então sim essa variedade de autores que a Bíblia tem cada um na sua singularidade nas suas características no seu contexto histórico cultural como deu o exemplo de o paralelo entre Amós Isaías isso pelo contrário enriquece o texto cada um traz ali uma perspectiva única singular mas todos inspirados por Deus e aí vem a autoridade então o mérito do autor humano ou seus deméritos não qualifica ou desqualifica o texto o que traz essa autoridade é justamente a inspiração divina eu acho isso também muito importante pontuar quer ver um negócio ponto 2 as limitações dos autores os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas como nós inclinadas às mesmas paixões e falhas Tiago escreveu isso no capítulo 517 olha o exemplo Moisés por exemplo mesmo sendo o autor do Pentateuco foi impedido de entrar na terra prometida porquanto transgredira contra o Senhor no deserto dizim entretanto nenhum texto das escrituras quanto a inspiração e veracidade está condicionado às limitações de seus autores humanos importante isso aqui quem chegar em Israel hoje vai ver a autoridade de Moisés Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento não tem dúvida disso não professor não de jeito nenhum mas falhou demais demais as palavras escritas por ele perderam a autenticidade não porque as palavras não foram de Moisés a palavra de Deus Moisés só foi um veículo só foi um canal que Deus usou só isso não só ele todos os escritores sagrados isso a Bíblia não esconde a falha dos seus autores por exemplo Davi adultério homicídio entre outros Moisés também homicídio as mentiras que diversos autores bíblicos contaram isso não desqualifica o texto pelo contrário a Bíblia não faz essa questão de esconder ela poderia esconder mas não o próprio autor ele expõe ele se expõe as suas limitações as suas falhas os seus pecados pelo contrário ele se engrandece ainda mais o texto porque aponta o que? para Cristo ele é perfeito ele é santo ele é justo ele não pecou então é importante a gente ter esse entendimento mesmo é muito importante isso aqui porque em Apocalipse está escrito que no juízo final é um dos textos que a gente sempre já falou disso aqui que vai abrir livros e a gente poderia citar aqui vários livros mas um dos livros que se abriu no juízo final que se abrirá no juízo final é a palavra de Deus e os homens serão julgados pelas obras e também pela palavra porque a palavra de Deus é eterna olha a veracidade disso aqui então o original professor Joás nós temos aqui os manuscritos que foram escritos mas o original disso aí está guardado como o papai de céu né? é muito bom isso aí e é interessante como que gente tão diferente falou a mesma língua e tão distante no tempo isso é prova da inspiração divina muito bom muito bom e dentro desses textos professor é o que a gente sempre fala se a gente pegar Gênesis e Apocalipse estou falando dessa ordem cronológica que nós temos hoje organizada que a gente tem na nossa na nossa Bíblia né? mas eu sempre cito isso em aula de Bibliologia principalmente quando a gente vai falar da historicidade dos livros se a gente pegar o livro de Jó é um livro tão antigo quanto ao livro de Gênesis e a gente vê a ligação dos patriarcas Jó era um patriarca vivendo um período patriarcal a informação do livro de Jó por exemplo havia um homem na terra de Us cujo nome era Jó Us não era uma cidade Us era o nome de um bisneto de Adão vamos falar assim mas a gente vê o autor citou aqui o Douglas o pastor Douglas citou aqui quanto ao gênero literário gramática vocabulários e outros olha a arte literária de Jó faz uma comparação ao período a gente vê a mesma linha tudo apontando para a graça de Deus para a salvação de Deus em Cristo isso é perfeito na Bíblia e sobre essa questão dos diferentes gêneros literários as figuras de linguagem isso mostra a riqueza literária da Bíblia e eu não sei se vocês vão se identificar eu como leitor da Bíblia eu tenho um apetite um paladar às vezes eu estou angustiado eu não consigo expressar aquele sentimento eu vou para os salmos tem um salmo que traduz tão bem eu faço do salmo a minha oração às vezes eu quero me aproximar de Jesus conhecer o seu ministério os seus ensinamentos ou para os evangelhos quero me aprofundar ali na teologia da salvação ou para as cartas às vezes eu quero um texto mais narrativo eu corro lá para os textos históricos Ruth, Sterk são textos que eu gosto bastante então assim essa riqueza literária da Bíblia que foi proporcionada justamente por ela ter sido escrita ao longo de séculos por diversos autores isso engrandece e sacia até mesmo esse paladar de leitor da Bíblia que a gente tem muito bom muito bom e por falar em leitor da Bíblia nós começamos aí ano passado ano passado 2021 nós começamos em janeiro começamos a falar isso em dezembro de 2020 sobre a leitura da Bíblia toda né professor o Joás até fez um mapa para mim para a gente para a gente ler a Bíblia toda e eu recebi muitos feedbacks positivos Paulo desse despertar de ler a Bíblia professor eu te agradeço por isso nós trabalhamos junto aí o 2021 foi muito bom e eu recebi aí finalzinho de dezembro um monte de gente mandando mensagem no WhatsApp pastor eu consegui ler a Bíblia eu não li uma teve gente que leu uma vez achou tão bom leu a segunda e leu a terceira vez olha muito bom o texto ele encanta encanta exatamente porque a Bíblia é rica nisso aí rica em todos os aspectos o nosso propósito para 2022 é o mesmo vamos continuar lendo a Bíblia é isso aí crente que é crente precisa ler a Bíblia o Joás falou que todos os autores falaram a mesma língua e Deus falou na língua dos homens remetendo a um livro de bibliologia também Deus falou a nossa língua então nós conhecemos Deus através da Bíblia então é fundamental que todo cristão conheça a Deus lendo a Bíblia muito bom professor ponto 3 diferentes gêneros literários e figuras de linguagem cada autor fez um uso de gêneros literários distintos tais como narrativa Paulo já citou em 1º e 2º Samuel poesias salmos e provérbios autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem tais como emprego de parábolas a gente vê esse enigmas também juízes Ezequiel de alegorias Paulo fala em capítulo 4 sobre a lei e a graça capítulo 5 também fala sobre isso de pérboles textos exagerados está aí João 21 e 25 Colossenses 1 e 23 metáforos e símiles Zacarias 2 e 8 Tiago 3 3 a 5 e vocabulário simples ou rebuscado a depender do grau de instrução do autor o emprego de recurso literário é vedecer a cultura do escritor mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus eu achei isso aqui sensacional mostra a diversidade mas mostra a unicidade do texto sagrado isso é muito bom tem todo tipo de gênero literário então agrada todo tipo de público se você quer ler por ler só para aguçar a sua fome de leitura leia é bom também se você gosta de Machado e Assis você vai gostar bastante de provérbios é tão pessimista quanto humanista também em certo sentido se você gosta de Camões aí você vai se agradar mais de coisa como Jó livros assim poesia nem se fala então a Bíblia ela sacia a fome de qualquer tipo de leitor muito bom então é coisa boa de ler a galera mais jovem que gosta de uma filosofia para pegar as cartas de Paulo que tem um combate ali uma resposta a Bíblia não tem isso registrado mas a gente já lia nos bastidores aí que Paulo e Sêneca trocou algumas cartas isso é muito bom então assim deu algumas respostas aí as epístolas de João que tratou do gnosticismo muita coisa boa professor muita coisa boa bom gente nós estamos chegando ao final desse segundo capítulo aqui mas antes só vamos falar um pouquinho da linguagem do senso comum na descrição de fenômeno científico por exemplo os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular para citar um dos casos ao descrever a herança dos rubenitas também dos gaditas a meia tribo de manassés Josué faz alusão ao nascer do sol e na batalha dos amorreus ele registrou que o sol parou essa linguagem não ignora os fundamentos científicos nem desacredita a inspiração da palavra de Deus apenas busca alcançar a compreensão de todos que é um monte de divergência né Joás ah mas não foi o sol que parou não foi a lua que parou foi a terra a gente sabe que foi mas ele estava usando ali uma figura de linguagem uma força de expressão e a gente precisa entender isso agora isso tirou o fato o que está em foco ali não foi o que o sol parou o que está em foco ali foi a vitória que Deus deu a tribo de Israel foi isso o milagre não foi menor por causa do jeito que ele foi narrado né ele foi narrado da perspectiva do observador exatamente hoje nós estamos esclarecidos cientificamente a respeito de tanta coisa e a gente ainda diz que o sol nasceu o sol se pôs né então é que lógica tem isso né e esse tópico ele é muito importante porque essa relação entre a bíblia e a ciência ela é muito mal tratada por exemplo Gênesis os primeiros capítulos de Gênesis tem gente que acha que Moisés escreveu em resposta a Charles Darwin em resposta ao evolucionismo que nasceu outro dia né e o problema é que isso faz com que a pessoa ela perde a essência do texto ela não entende o que o texto está querendo comunicar de fato né a teologia de Gênesis nesses primeiros capítulos eu sou apaixonado é de uma riqueza impressionante fala por exemplo a teologia da glória de Deus como criador de todas as coisas se a criação proclama a glória de Deus a teologia da glória de Deus a teologia do trabalho colocou o homem no jardim mandou ele cuidar né cultivar teologia da família né o homem vai se unir a sua mulher né vai crescer multiplicar teologia da expansão do reino o homem não é a imagem e a semelhança de Deus na medida que ele se multiplica ele vai povoando a terra ele vai levando né essa imagem e semelhança de Deus pra todos os cantos da terra é a trindade e tudo isso é perdido e a gente cai nessa armadilha de querer às vezes proteger o texto a gente não prega não ensina um texto né não explora bem não aborda aquilo que o texto quer comunicar de fato né então assim a bíblia ela lida com questões científicas sim mas não é o foco dela não é um tratado científico não leia a bíblia ainda bem não leia ela é muito mais rica do que isso ela quer fazer você conhecer a Deus é Deus se revelando a você é pra que você tenha um relacionamento real com ele ele é a verdade né então e essa questão da linguagem né a relação da ciência com a bíblia ela é maltratada porque às vezes nós maltratamos né vamos reduzir o texto bíblico a isso não vamos levar né o que o texto quer comunicar de fato muito bom isso é muito bom destacar e é bom ler o texto sem pressupostos né a bíblia a bíblia tem ali ciência história geografia né tem de tudo ali mas ela não é o Paulo falou não é um tratado científico mas uma coisa que ela não é também de jeito nenhum é anticientífica não é né a ciência está sempre vez ou outra comprovando a bíblia os primeiros cientistas eles eram os cristãos e eles tinham entendimento eu vou estudar a ciência por quê porque toda a verdade é a verdade de Deus então eles estudavam a criação porque eles compreenderam que a criação né tudo que foi criado foi feito por Deus então compreender estudar isso é conhecer mais a Deus Salomão fez isso né a gente não tem porque não é canônico mas Salomão escreveu tratados sobre botânica né ele observou isso é ciência observar a natureza e extrair extrair a verdade daquilo né o que que o criador quer comunicar com aquilo então a bíblia faz isso o tempo todo e Paulo falou que todas as coisas criadas serão provas para que ninguém se torne indesculpáveis naquele dia do juízo então isso também serve como algo probatório como a criação de Deus e Gênesis Paulo só para lembrar também você falou isso muito bom o Gênesis também apresenta a graça de Deus bem antes da lei bem antes de tudo é uma beca e Deus vai lá e restaura esse homem isso é graça e Gênesis não pode reduzir isso como uma resposta a teoria da evolução que surgiu recente muito bom isso aí muito bom gente essa lição nós tínhamos que ter pelo menos umas 3 horas para a gente comentar mas o nosso tempo está chegando ao final e a gente vai só dar uma pincelada aqui no ponto 3 aqui quem quiser acompanhar essa lição em loco o nosso estudo da lição geralmente aos domingos de 8 às 10 em todas as igrejas da Assembleia de Deus quem estiver mais perto pode acompanhar essa lição esse estudo em loco e é muito bom bom o Espírito Santo e a Bíblia nós já falamos muito sobre a pessoa do Espírito Santo na obra da inspiração da Bíblia mas a gente tem 3 topos aqui eu não vou ler mas a gente vai comentar e abordar rápido a inspiração do Antigo Testamento a inspiração do Novo Testamento e a obra da regeneração e iluminação professor e Paulo o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia toda de Gênesis Apocalipse isso é fato também e foi ele que eu posso falar sem sombra de dúvida dúvida que inspirou que coordenou esse trabalho para que chegasse essa obra completa linda irrepreensível inerrante que é a palavra de Deus que hoje nós temos em mãos sim nesse tópico aqui eu acho que a gente abordou o papel da inspiração do Espírito Santo a inspiração divina das escrituras mas aqui é um momento importante de olhar para a gente nós lendo a Bíblia e o papel do Espírito Santo nisso aí em off a gente estava comentando de um livro que eu li que o autor fala sobre isso que no dia do ministério terreno de Jesus muitos encontraram com ele falaram com ele viram os milagres mas não creram nele hoje nós temos a palavra de Deus nós já discutimos que ela é a palavra de Deus nós reconhecemos isso e muitos se aproximam do texto sem temor sem reverência e se torna insensível ao texto acaba não crendo no texto porque petrificou o coração não deixou o Espírito Santo falar não deixou o Espírito Santo iluminar aí o texto ele acaba sendo um texto qualquer a palavra de Deus não porque a palavra de Deus em si seja ineficaz mas porque a pessoa se fechou para o Espírito Santo então a gente precisa entender dessa obra de regenerização de regeneração e iluminação que o Espírito Santo traz juntamente ali com o leitor quando for se aproximar da Bíblia vai com temor com reverência e fala fala Deus no meu coração ilumina o meu entendimento transforma a minha vida porque ele vai transformar eu creio no poder da palavra de Deus é isso e aqui esses três pontos aí vão trazer várias declarações da própria Bíblia sobre a inspiração divina tanto do Antigo Testamento quanto do Novo eu acho que vale destacar aqui esse texto de Lucas 24 44 o próprio Senhor Jesus o verbo de Deus encarnado ele falou da lei de Moisés os profetas e os escritos como inspirados ele estava falando nada menos do que a Bíblia que eles tinham em mãos o Antigo Testamento hoje a gente precisa dizer que o Antigo Testamento é escritura palavra de Deus por incrível que pareça a gente precisa repetir isso mas é isso que é Jesus falou que é quando ele diz a lei de Moisés Torá os profetas Neviim e os escritos Ketuvim é a Bíblia judaica Torá, Neviim, Ketuvim é o Tanar as escrituras o Antigo Testamento isso é palavra de Deus Jesus afirmou isso e em outras passagens ele faz isso também como Lucas 11, 21 aí Paulo diz que os seus escritos são palavras de Deus Pedro concorda com isso Paulo escreveu escritura o que Paulo escreveu é escritura às vezes é de difícil compreensão mas é escritura então a Bíblia comprova a Bíblia isso é importante professor nós estamos encerrando essa lição de hoje e eu quero deixar um aviso bem claro a todos vocês que a Bíblia é o único livro que nós lemos e o autor está próximo de nós bom mesmo se estiver dentro de nós perfeito e o instrutor por excelência que é o Espírito Santo está sempre conosco então leia a Bíblia nós queremos te agradecer pela companhia de hoje e prometemos voltar se o Senhor nos permitir na próxima semana Paulo Joás muito obrigado pela companhia de hoje a aula foi muito boa e eu quero agradecer a vocês por hoje tá bom? Deus abençoe a todos vocês fiquem todos na paz e até a próxima semana se Deus nos permitir chegamos ao final de mais um quadro do ADEC TV foi muito bom ter a companhia de vocês que Deus os abençoe e sempre lembrando pra vocês virem assistir conosco esse convite um culto presencial nós estamos aqui na rua Princesa Isabel número 52 toda segunda-feira a partir das 18 horas com o círculo de oração toda terça-feira a partir das 19h30 com o estudo da palavra toda quinta-feira a partir das 19h30 com o nosso culto e aos domingos a partir das 8h30 da manhã a nossa escola bíblica dominical e a partir das 18h o nosso grande culto de louvor e adoração e será um prazer recebê-los aqui lembrando sempre também pra nos acompanhar nas nossas redes sociais lá no YouTube todo o quadro que é passado que vai pro nosso canal do YouTube no ADEC TV e no Instagram no arroba ADEC TV Oficial que Deus abençoe e até a próxima edição